Diego ou Isabela? Quem vai levar para casa uma geladeira cheia de produtos e ainda curtir a recompensa? O Felipe fez a escolha dele, o Tales fez a escolha dele. Eu tenho que fazer a minha baseada em qual dos dois cravou o sanduíche dos nossos chefes. E foi você, Diego. Para mim é fantástico ganhar essa prova. Fiquei muito, muito feliz, né? Vou levar esse prêmio aí para minha mãe. E é fantástico, é um momento único, assim, né? Estou muito feliz. Agora a gente vai falar do castigo. E a gente vai falar do castigo falando de uma coisa nada agradável também. Vocês vão fazer hoje uma limpeza pesada nessa cozinha. Limpar a coifa, limpar o chão, limpar tudo. Desincrustar o fogão. O Felipe vai fazer uma consideração, porque aqui vocês têm toda a estrutura que vocês precisam para trabalhar. E mesmo assim vocês deixarem essa cozinha uma zona. Na verdade eu fiquei triste, porque imagina que a cozinha do food truck é exatamente esse espaço que vocês estão aí agora, amontoados os seis aí. Imagina que é nesse espaço que a gente faz 500 plantes, mais ou menos. Quer dizer, aqui são dois sanduíches nessa cozinha com toda a estrutura. Lá são 400 sanduíches num espaço desse tamanho, com 40 graus. Desculpa, sinceridade, mas vocês precisam rever o conceito. Bom, o Diego vai estar lá, conhecendo o food park de confiança da Friboi. Então, além de limpar a cozinha, vocês cinco vão fazer toda a mise en place do serviço de hoje. Entenderam? Sim, chefe. Podem ir, obrigado. E aí, chefe, beleza? Beleza, seja bem-vindo ao food park de confiança da Friboi. Obrigado. Seja bem-vindo ao food park. É uma honra estar no meio deles, conhecer esse universo bacana da Friboi. Aqui são os hambúrgueres, você já pode botar a mão na mão. Pegando já? Já. Beleza. E o cheirinho tá bom, hein? Aqui seu lanche, prontinho. Obrigado, viu? Obrigado a você. Toda a minha mercadoria tá dentro de geladeira, porque como aqui é quente, na hora do serviço, eu subo a praça e... E aí, pia? Olha, era. Meu, parou, baixou o movimento, baixa a praça. É um cara centrado, é um cara que sabe o que tá falando. E o lanche dele é maravilhoso, cara. Provei vários lanches, um melhor do que o outro. Tô bem feliz. E aí, gente, o glamour. Consegui finalmente ver a característica mais forte, né, Isabela? Limpeza. O Rodrigo fica me zoando porque esse daí é recalque. Sabe por quê? Porque o hambúrguer mais gostoso, um dos foios do meu. Sem queijo e... Tá, mas o que que... Ela tava com bastante reação desmaiar. Mas o seu, nem com tudo, chegou aos pés do meu que tava faltando um negócio. Esse é o lado do glamour que ninguém vê, né? Olha, eu tô muito, muito feliz que o Diego ganhou a prova. Eu também. Muito. Verdade. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Também. Mas assim... Muito legal. Mãe dele vai pirar. Vai pirar. Vai pirar mesmo. Chegão. Oi, chefe. Tá aí seu bebê? Caraca, meu. Cheio de delícia. Que legal. Tô muito feliz. E vou levar pra minha mãe, pra minha família, tá? Vamos fazer um churrasco legal com um pagodinho, né? Valeu você. Bem-vindo ao mundo de confiança lá no Friburgo. Valeu. Valeu, chefe. Boa tarde. Boa tarde, chefe. Bom, no jantar de hoje, o menu é o seguinte. Entradas. Steak tartar, fieira com creme de mandioquinha e aspargos à la milanese. Primeiro prato, noque zena, risoto alneiro com lula e pasta à la norma. Segundo prato, filé Osvaldo Aranha e bacalhau com creme de espinafre. Então vocês têm duas horas pra fazer esse mise en place. Então vamos lá. Não acredito que a gente vá ter algum problema com o pré-preparo hoje. Agora tá tudo arrumadinho. Olha lá, vamos ver até que horas isso vai ficar assim. Galera, vamos comunicar todas as praças hoje, por favor, pra gente detonar esse jantar e o chefe demorar pra decidir quem vai sair hoje. Ninguém fazer cagada. Se Deus quiser, hoje vai todo mundo perfeito. Medalhão de mignon tá porcionado. O alho frito já tá pronto. Botar na praça sal e pimenta. Aí, nego drama. Fala, Diego. Fala, Diego. Como que tá? Como que tá aí? Olha só, a gente deixou massa e risoto pra você fazer tudo, tá? Quando eu chego da minha recompensa, né? E vejo que meus amigos já prepararam tudo, né? Só? Ficou legal? Durei, velho. Se recupera que você fica no praça comigo, que ninguém morre. Jamais. Um alívio de não ter feito. Mas em outro aspecto, pra mim foi complicado, porque, cara, eu cheguei e já tava tudo encaminhado. Diego, chegou agora? Cheguei agora, chefe. Tá mais descansado que seus colegas? É, mais ou menos. Comeu bastante, tá pesado. Gordei uns quilos aí. Não sei se é muito bom entrar meio frio no jogo assim, hein? É. Vamos ver, chefe. Então vamos lá. Trabalho. Valeu, chefe. Armando, pode abrir. As portas do restaurante se abrem para mais um jantar do Hell's Kitchen. Entre os convidados, o elenco da Praça é Nossa. Comando da Mesa 9, quatro pessoas, um tartar, duas vieiras, um aspargo. Seguem dois nhoque, um risoto e uma pasta. Seguem dois filés, um ao ponto, um bem passado e dois bacalhau. Entenderam? Sim, chefe. Olha, eu só quero avisar vocês que essa altura do campeonato eu quero tudo lindo, perfeito, nada queimadinho. Chefe, vou ser mais exigente do que nunca. Ouvido, chefe. Pessoal, a gente tá recebendo hoje aqui o elenco da Praça é Nossa. Eu quero que vocês deixem as piadas na praça deles e não na de vocês. Sim, chefe. Ouvido, chefe. Obrigado. Sejam bem-vindos. Quanto tempo? Tartar, uma vieira e um aspargo? Um minuto, chefe. Vieira tá ótima, Bela. Pode vir, Pau. Hoje eu tô na Praça das Entradas e o que tem lá são coisas que eu sei fazer. É uma praça que eu sempre me dou bem, nunca fui mal nas entradas. Primeira mesa, chefe. Uma vieira, um aspargo e um tartar. E aí a gente tá vindo com a outra, já. Renan, vem cá e você também vem aqui. Eu falei que hoje não passa nada, nenhum detalhe. Isso aqui é pra ser só uma gema. E aqui tem praticamente um ovo inteiro. E eu não quero nada queimado esse ovo, nada, zero queimado. Sim, chefe. Eu quero acreditar que vocês são os seis melhores que passaram por aqui até agora. E hoje vocês vão ter que me entregar o melhor jantar de todos. Ovo da entrada, o Bruno já fez muito melhor do que esse. Sim, chefe. Quanto tempo aqui pra mesa seis, cinco pessoas? Quanto tempo? Chefe, mais uns dois minutos, só a vieira chegar. Tá, eu já tenho quinze. Eu acho que o menu de hoje é fácil. São coisas básicas que a gente já vem fazendo aí. Só tem que tomar cuidado, não pode vacilar nunca. Não pode, nunca pode achar que vai dar certo. Tá tudo muito quieto nessa cozinha hoje, hein? Vamos brincar? Vocês dois vêm pra massa, vocês dois pra entrada e vocês dois pro principal. Agora, vai! Puta... E eu quero já um inhoque zeno e dois risotos. No viado, chefe. Você tem um aspargo. Um aspargo que vai com esse steak. O steak já tá aí. Olha, eu acho que fica complicado você ficar trocando de praças, assim, né? Porque você começa em uma, aí você não sabe como que tá o andamento da outra, depois você tem que trocar e tal. Enfim, é bem difícil, né? Peguei só os tavam prontos, se não tiver gorda, eu ponho com a farinha. Vem cá, vem cá. Ai, chefe. Salgado. Salgado? E aí eu salguei a água, provei, estava a Mara. Aí aquela água ficou ali, ó, um tempão. E aí quem entrou na praça de novo não colocou mais água. E aí acabou que ficou uma salmoura. Tem sal na água da macera? Tem. De tudo que tem na praça, a última coisa que eu vou pensar em experimentar é a água quente. Sem conta... Ninguém vai pensar em experimentar água quente. Mesa seis liberada. Um nhoque, dois risotos e duas massas. Duas pastas da norma. Não tenho água, chefe. Não tem água? O que é você agora, cantareira? Eu coloquei uma pequena aqui, é coisa dois minutos. Não tem jeito. Vai, atrasada. Esse molho não tá passado? Não, nasceu novo. Esse molho tem que estar processado, não é rústico desse jeito. Ok. Isso foi feito em todos os serviços até agora. O molho tá errado. Entretanto, esse erro não é meu. Quando você aquece o extraquíano, ele simplesmente se torna líquido. Isso não é a melhor apresentação. Não, foi muita fonduta. Então. O senhor quer que eu já... Essa fonduta fica presinha aqui no meio. Eu avisei, chefe. Então tá. Então volta. Melhor voltar esse risoto. Menos fonduta, Rô. Desculpa. Pessoal, avisei vocês. Hoje nada vai passar. Nada, nada, nada. São só vocês seis. De vocês seis, eu tenho que escolher os dois melhores pra fazer essa final. Nada vai passar. É o seguinte, é possível ser mais exigente? É o pertolásio, né? Rodrigo. Fala, chefe. Tá frio. Quero dois risotos novos agora, voando. Já saiu alguma mesa de massa? Já saiu a primeira? Não, tá. Galera, quando sair a primeira, vocês vão ao toque, viu, Rô? Aviso, filho. Eu já tenho quase 20 minutos esperando aqui a entrada da mesa 5. Tô soltando agora, chefe. Tá pronto, né, Guilherme? Só um minuto, Bruno. Segura só um minuto. Quando é pro passe, tá? Tá. Vai, negão, vai, negão, vai, negão. Ô, vem cá. O que é a diferença de quantidade de carne de um pro outro? Você tem um aro lá, é só encher ele até a metade. Esse que tem pouca, não é esse que tem muita. Mandei um tartar maior e outro menor, né? Uma correria ali e tal. Foi um deslize, né? Depois eu fui lá, consertei, mandei tudo certinho e foi embora. É, vocês dois vão pro principal. Vocês dois, vem pra entrada. E vocês dois pra mar. O que vocês estão soltando? Tá tudo ali, é só olhar lá. Já tá tudo em cima da... Vamos! Vou separar. Olha, ó. Fala comigo, o que que tem? Esse minhoque já parado. Eu preciso ver, eu preciso ver da carne. Dois risotos. Isso aí, lá atrás, com o celular só. Tá. Pronto, dois para soltar. Só dois inhoques com o quê? Renan. Dois inhoques, um risoto, uma pastela normal. Cara, o chefe me muda de novo de praça. Eu falei, pô, ele tá zoando com a minha cara hoje. Tá... O que que foi? Não tô entendendo. Comanda a mesa quatro, duas pessoas. Um tartar, um aspargo. Segue um inhoque, um risoto. Segue um filé bem passado e um bacalhau. Assopra o tomate do cliente? Que eu te assopro dessa cozinha. Não foi baba, chefe. Não foi baba dos seus tomates. Não foi baba. Esse fundi de queijo, primeiro que ele tá muito líquido. Segundo que ele fica exatamente no centro do inhoque. No centro, tô ligado. Pode tirar isso daqui. Quem alongou esse molho? Puta... Quem faz o prato diferente é o Renan. Mas acaba que eu que levo pro passe, pro chefe. Aí, quem acaba levando sou eu. O inhoque tá bom. O creme do meio, põe o dedo. Põe o dedo. Frio. Frio? Geladaço. Isabela, você quer voltar hoje pra casa, já? Não, não. Parece. Não. Vai ter que melhorar muito pra salvar isso daqui. Na minha praça, eu consigo perceber que tem muita mesa atrasada. O Renan e a Bela começam a se atrapalhar nas massas. Isso já gera uma preocupação, porque um atrasa o outro e faz uma bola de neve. E todo mundo acaba ficando com a mão atada, presa, até conseguir desafogar aquele e liberar o resto dos pratos. E o outro inhoque? Tô mandando ele agora. O que esse inhoque vai fazer parado aqui? Me fala. O que que tá fazendo esse inhoque aqui? Não, esse inhoque é dessa mesa que vai com dois tis outros. Eu já tô indo com o que voltou agora. Isso aqui é uma quenelle. Cara, eu tô tão atolado que eu mando um quenelle de merda no prato e não vejo de tão, sei lá, atolado que eu tô nessa praça. Tá uma loucura aqui e eu mandei sem perceber. Tava uma bosta, tava uma merda mesmo. Vai tirando seus quenelle uoi. Ô, Renan. Oi, chefe. A ideia dessa lula é gelada pro cliente mesmo? É. Acabei de colocar ela aqui, chefe. Vamos, Renan. Vamos, Renan. Vamos, Renan. Vai sair alguma merda de prato dessa praça hoje? Vai, chefe. Você manda o prato e ele fica ali na bancada. E se você atrasa pra mandar o outro, esfria. Entendeu? Então foi um erro de eu ter demorado pra levar os outros pratos, entende? Entrada. Aspargo gelado, sem sal. Nojento esse prato. Vem comer. Não, sério. Tá olhando com o cara. Vem cá. Não, sério. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, por favor. Vem cá. É comigo, não é com o senhor. Olha o que você tá mandando lá. Come, come. Vou fazer do outro agora. Não. É isso que vocês estão mandando pro salão. Vou fazer mais. Eu não posso nem pensar na hipótese de com os seis melhores desse programa, fechar esse restaurante hoje. Vocês entenderam? Ouviu, chefe. Ou vocês começam agora a trabalhar. Ou nenhum de vocês vai pra essa final e eu vou buscar alguém que eu já eliminei pra fazer essa m***a. Pensando em trazer o Zé Maria de volta. Alô. Deus me livre. Vamos, galera. Ele cozinharia muito melhor do que vocês hoje aqui, sem dúvida. Vamos, 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 vamos. Eu acho que a provocação, o Zé Maria cometia mais erros do que as outras pessoas. Desculpa, a gente tava no meio de caos, sendo testado de uma maneira muito mais difícil do que o Zé Maria foi testado e falhou. Então, quer dizer, hoje foi um teste real. Trocar praça aqui de 15 em 15 minutos, isso sim é difícil. Se o Zé Maria não conseguiu fazer um Alfredo, com certeza hoje ele ia nadar muito mais. O Zé Maria não conseguiu fazer um teste real.